30% ou 70% de 1RM, qual o melhor para o ganho de força, massa muscular e perda de gordura? Se você pudesse escolher uma dessas duas intensidades, qual que você escolheria quando o objetivo é aumentar a força, aumentar a massa muscular e perder gordura? Bom, foi isso que esse estudo aqui buscou investigar, publicado por Capses e colaboradores em 2022, que tem o seguinte título, modificação na composição corporal e na força depois de 12 semanas de treinamento de alta intensidade, chamaram isso de treinamento funcional, apesar de não ser, com duas diferentes intensidades em homens e mulheres ativos. Foi um estudo randomizado e controlado. Então, o que eles fizeram na verdade aqui foi um treinamento em circuito, eu vou explicar daqui a pouquinho mais pra frente. Olha só, participaram desse estudo aqui 31 pessoas, tinha 16 mulheres e 15 homens. Esses 31 participantes treinaram 3 vezes por semana durante 12 semanas, então o total de sessões foi 36, 3 vezes 12, 36. Foram divididos em 3 grupos, o grupo controle que eu nem vou trazer aqui nas imagens, até porque não interessa pra nós agora, o outro grupo foi o grupo baixa intensidade, 30% de 1RM, e o grupo moderada intensidade, 70% de 1RM. Aqui tem as características dos participantes, isso somando todos eles, todos os 31 participantes. Idade média aqui no caso do 30%, 31 anos, 27% pro moderado, massa corporal em torno de 70 a 71 quilos, e assim por diante as informações você pode observar aqui. Mais importante que você saiba é que não teve diferença entre os grupos, entre as próprias características. Como que funcionou o protocolo de treinamento? Bom, todos os participantes, independentemente da intensidade do treinamento, se era 30 ou 70% de 1RM, fizeram nesta ordem aqui, supino reto, agachamento, remada curvada, o deadlift e o desenvolvimento com halteres. E aí o seguinte, todos os participantes, independentemente da intensidade do treinamento, fazia o máximo de repetições em 30 segundos, com 30 segundos de intervalo entre os exercícios. Então era um treinamento praticamente circuitado. O participante chegava aqui no supino reto e fazia o máximo de repetições possíveis, só porque um grupo fazia a 30% de sua 1RM, enquanto que o outro grupo fazia 70% de sua 1RM. Depois de 30 segundos executando naquele exercício, no caso aqui o supino reto, partia para o agachamento. Mesma coisa, posteriormente, 30 segundos, ia para a remada curvada e assim por diante, até chegar no desenvolvimento com halteres. Fizeram isso 4 vezes, ou seja, foram 4 passagens. Só que ao chegar no final do desenvolvimento com halteres, os participantes descansavam 2 minutos e meio e depois voltavam lá para o supino reto e começava tudo de novo. Então pensa comigo o seguinte, se o tempo para executar era o mesmo, que eram 30 segundos, o que vai diferir é a quantidade de repetições, porque 30 segundos a 30% de 1RM, você consegue fazer muito mais repetições do que a 70% de 1RM. A gente vai discutir sobre isso daqui a pouquinho com os resultados do artigo. Olha só, já partindo para os resultados, aqui a gente vê o baseline, que é o pré, e aqui 12 semanas depois. Aqui o LL, ou seja, que é a baixa intensidade, 30% de 1RM, e aqui o ML, que é a moderada intensidade, valores pré e valores pós, ou seja, no ponto zero, antes de começar o treinamento, e 12 semanas depois. Veja que tem esses símbolos aqui, né? Esses símbolos aqui mostram para a gente que ambos os grupos aumentaram a força em todos os exercícios comparado aos valores pré-treinamento e também ao grupo controle. Então, independentemente de fazer 30% ou 70% de uma repetição máxima, ambos os grupos ganharam força, comparado aos seus valores pré, comparado com ele mesmo. E comparado ao grupo controle também. Então, comparado àquele grupo que não fez nada, tanto faz, 30% ou 70% de 1RM, os grupos tiveram ganhos de força nos cinco exercícios que foram avaliados a força muscular, que foi o supino reto, o agachamento, o deadlift, a remada curvada, e também o desenvolvimento com halteres. Então, eles foram avaliados na sua força máxima, no seu teste de 1RM, antes do treinamento, nos exercícios que eles treinaram. Isso é muito legal. Agora, partindo para a composição corporal, isso aqui é legal, hein? Olha só. Nós temos os valores de massa gorda aqui, mais à esquerda da tela, e nós temos aqui o Lean Body Mass, né? Que é a massa muscular mais à direita da tela aqui. Você pode ver que tem a barra vertical preta, a barra vertical cinza um pouco mais escura, e a barra vertical cinza um pouquinho mais clara. A barra vertical preta é o grupo que treinou a 30% de 1RM. A barra vertical cinza um pouquinho mais escura, o grupo que treinou a 70% de 1RM. E a barra vertical cinza um pouquinho mais clara, é o grupo controle, aquele grupo que não fez nada. Então, olha só. Nós temos aqui as mudanças desde o começo do treinamento, né? Os valores pré comparados aos valores pós, ou seja, aos valores depois de 36 sessões de treino. Eles treinaram três vezes por semana durante 12 semanas. Veja aqui, ao observar a massa gorda, o peso de gordura, o grupo que treinou a 30% de 1RM teve um leve destaque, né? Se destacou um pouquinho mais aí, ó. Em torno ali de 3 quilos, 3,1 quilos, 3,2 quilos de gordura, ok? Após 12 semanas de treinamento. O grupo que treinou a 70% de 1RM também teve perda significativa de gordura, só que foi um pouquinho menos do que o grupo 30%. Em torno ali de 1,5 quilo aproximadamente. Então, apesar de não ter diferença estatística entre os grupos, o grupo que treinou a 30% teve um destaque aí. Teve uma perda na média, pelo menos o dobro do grupo 70%. O grupo controle até ganhou gordura, como você pode ver aqui, né? Agora, para a massa muscular, a coisa é um pouquinho diferente. O grupo que treinou a 30% de 1RM teve um ganho ali aproximadamente de 1 quilo, talvez 1,1 quilo aqui no gráfico. O grupo que treinou a 70% teve um ganho um pouquinho maior, em torno de 1,200, 1,300 talvez. Ou seja, foi superior. Apesar de que também não teve diferença entre os grupos, mas lembre-se que esse estudo aqui foi apenas 12 semanas, 36 sessões de treinamento. O grupo controle perdeu massa muscular, né? O que é bem nítido. Se você é sedentário, você tende a perder massa muscular. Só porque eu trouxe duas informações para a gente fechar esse vídeo aqui, que está presente no artigo científico. Fica tranquilo, fica tranquila. Está em inglês, tudo bem. Não tem problema, mas eu vou te ajudar aqui. Olha só essa informação que está no artigo científico. Eu apenas printei e coloquei aqui. Olha só. Outro achado interessante no presente estudo, ou seja, nesse artigo, né? É que depois de seis semanas, ou seja, na metade do protocolo de treinamento circuitado, né? Que foi feito ali com os cinco exercícios, apenas o grupo moderada intensidade, ou seja, o grupo que treinou a 70% de 1RM, demonstrou aumentos significativos na massa muscular, em torno ali de 1kg, na média, tá? Na média 1kg, mas o desvio padrão ali foi de 1.1kg, mostrando que teve participantes que, após seis semanas de treinamento, treinando em 70% de 1RM, já ganhou em torno aí de 1kg de massa muscular. Olha que interessante. O que correspondeu em torno de 2% de massa muscular em apenas seis semanas, ou seja, 18 sessões de treino. E isso foi superior ao grupo 30%. Ou seja, apesar de que no tempo de 12 semanas não ter tido diferença entre os dois grupos no ganho de massa muscular, mas a partir do momento que eles foram treinando, quando chegou no ponto seis semanas, o grupo 70% se destacou. Isso mostra a importância de que quando você introduz o treinamento, trabalhar com altas intensidades parece ser muito importante para ter um ganho de massa muscular bem rápido naquele aluno que você deseja. Agora, precisamos falar também sobre isso aqui, né? Precisamos falar sobre essa importante perda de gordura que aconteceu no 30% de 1RM. Mesmo que não teve diferença entre os dois grupos, mas, poxa, aqui a gente teve quase o dobro, ou se não o dobro, né? Na média, pelo menos, de perda de gordura do 30% comparado ao 70%. Para isso, então, eu trouxe outra informação do artigo científico. Olha só que legal. Uma possível explicação para a tendência do grupo de baixa intensidade perder mais gordura no final da intervenção pode ser o número de repetições que eles executaram. Enquanto ambos os grupos performaram o mesmo programa circuitado, o mesmo circuito, no caso aqui, está vendo que é o circuito aqui, com o mesmo volume de treinamento, ou seja, repetições vezes o peso do exercício, o grupo baixa intensidade performou, executou, nesse caso, 24 a 28 repetições por série. Olha só, o que é uma característica de protocolos de endurance, né? De resistência muscular, digamos assim. O que os autores falam aqui? Que o grupo que treinou em moderada intensidade, os 70%, né? Eles ficavam na faixa de 8 a 12 repetições, ou seja, aqueles 30 segundos executando aqueles exercícios, eles não passavam muito de 12 repetições. Ficavam ali 8, 9, 10, 11, 12 repetições. Por quê? Porque a intensidade é 70%. Agora, o grupo que treinou 30% conseguiu performar mais, né? Imagina, você está executando o exercício a 30% de 1RM. Então, você consegue fazer mais repetições, porque a intensidade está relativamente menor do que o grupo de 70%. Então, aqui, o que os autores falam? Que, devido à consistência de contração, pela quantidade de repetições feitas a mais do que o 70%, isso pode favorecer, segundo esses autores e o que foi demonstrado nesse estudo, a perda de gordura ao longo do tempo. Isso mostra claramente a importância de você utilizar a periodização do treinamento, para que você consiga estabelecer, por exemplo, ciclos de baixas repetições, ciclos de altas repetições. E aqui no canal, eu já fiz vídeos sobre o treinamento em circuito, já fiz lives completas sobre o treinamento em circuito. Inclusive, se você quer saber mais sobre métodos de treinamento sobre circuito, PHA, High Intensity Short Rest, Método Pirâmide, Cluster Set, Rest Pause, Drop Set, entre tantos outros métodos, periodização na musculação, do iniciante ao avançado, entre tantos, tantos, tantos conteúdos, eu te convido a vir fazer parte da Ampscience, que é a minha plataforma de cursos, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, já temos mais de 60 cursos, totalmente online, com especialistas, mestres e doutores, cursos com certificados que são válidos em todo o território nacional, não tem custo adicional para nada, você paga simplesmente a mensalidade, e pode utilizar a plataforma da melhor maneira possível. Temos suporte para os alunos da comunidade, temos biblioteca digital, e é um precinho que cabe no seu bolso, tá? Então eu te convido a visitar o site, está na descrição, ampscience.com.br, e te convidar para fazer parte da comunidade, e assim ser realmente um profissional de destaque, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.